Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Então pessoal, essa é a imagem aqui do sítio Brejo Velho, zona rural de Panelas Desde por volta das duas e meia da tarde, três horas que chove sem parar Aqui na zona rural de Panelas E o resultado dessa barragem aqui que estava, não estava seca, mas estava praticamente seca É esse aqui, ela está praticamente cheia Inclusive ela fica no leito do riacho Então está descendo bastante água no riacho O que está fazendo com que o nível aqui dessa barragem ele aumente cada vez mais Inclusive não é nem muito seguro a gente ficar aqui porque eu estou no paredão Não é algo bem feito para aguentar muita água Então como está descendo bastante água no riacho e continua chovendo nesse momento Não é muito seguro permanecer nesse local por muito tempo Mas eu vim aqui só para fazer a imagem, para mostrar exatamente que continua chovendo E a chuva está moderada forte nesse momento E continua também chegando bastante água aqui no riacho Que é justamente onde fica esse pequeno reservatório Que na realidade fica na propriedade dos meus tios Eles moram aqui no sítio, convidaram a gente para passar o domingo aqui com eles E eu nem estava esperando essa chuva, porque na realidade tinha previsão Mas nós não esperávamos essa quantidade de chuva toda agora à tarde Mas como vocês podem observar a água está bastante barrenta Justamente porque essa água vem do riacho Que passa exatamente no meio desse pequeno açude E com a chuva aumentando A tendência também é que o nível de água aqui comece a aumentar Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil